Um homem irresponsável, visto que, partindo ele para a eternidade, deixou agora uma dívida sobre os outros de uma pobre viúva. E eu refiro, número e grau, esta afirmação de alguns, e vos provo, biblicamente falando, porque o nosso negócio é a Bíblia, a xologia de obreiro, a xologia de pregador, não nos serve, o que nos serve é verdade bíblica, e a Bíblia Sagrada me dá amparo para dizer que este homem nunca fora um irresponsável, porque, pregador, se você vai levar esta viúva no auge da sua crise, vai ela até o profeta, e quando ela chega diante do profeta a saber ele seu, ela verbaliza, ela esperna um sentimento perene de sua alma, ela olha para o profeta, e ela diz, Eliseu, o meu marido, eu dei uma pincelada e me soltei a noite, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, pela segunda vez, ela dá ênfase, duas vezes servo, ela temia ao Senhor, ela estava verbalizando, externando, trazendo à memória, o que aquele homem tinha sido, enquanto em vida, ou seja, partiu para a eternidade, mas ele nos deixou um legado, ele nos deixou uma herança de caráter e de conduta irrepreensível, exemplificada, ou simbolizada, por estas duas colocações, Eliseu, tu sabes que duas qualificativas, ou qualificações, o meu marido tinha, ele era servo, e era temente a Deus, e todo aquele que é servo, e teme a Deus, não tem como ser irresponsável, quem é servo e teme a Deus, sobretudo, não anda comprando, sem ter condições de pagar, quem é servo e teme a Deus, não anda por aí enganando, e fazendo alguém de palhaço, então eu discordo em gênero, número e grau, porque aquele homem era servo, o que aconteceu naquela casa, aonde havia servo e temente a Deus, foi uma história de crise, a morte resolveu entrar, não pediu licença, pegou aquela família desamparada, deixou desamparada, e a dívida ficou sobre os ombros daquela mulher, antes de continuar, permita, eu deixar uma pergunta, para mim e para você, acerca do legado, daquele homem, partiu para a eternidade, qual é o legado que eu e você estamos deixando, para a geração de ouro, como é que os teus filhos, vão lembrar de você, se você partiu para a eternidade, hoje meu irmão, como é que a sua esposa, lembraria de você, se a senhora partisse hoje para a eternidade, como é que o seu esposo, seus filhos, lembraria de você, qual seria o seu epitáfio, epitáfio é a frase, que alguns costumam colocar no túmulo, do falecido, eu estive no túmulo do pastor Luiz Antônio, Rodrigues da Luz, e pude observar, que no túmulo do pastor Luiz Antônio, está escrito, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, porque isso resume a conduta do pastor Luiz, enquanto em vida, aí se eu partir hoje, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores, nobres e dignos obreiros, se partíssemos hoje, qual seria o nosso epitáfio? o que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, teria, para mandar escrever, na lápide do meu túmulo, qual é o legado, qual é a herança, que você está deixando, reflitamos nisso hoje, quando colocamos a cabeça no travesseiro, prosseguimos na mensagem, como é o ministro, e a fronte é oficial, porque as re riskas,